Uma palavra para definir esse momento é felicidade, por mais simples que ela seja, mas ela tem um significado tão grande, que nela abrange uma história muito longa para chegar onde a gente chegou, conquistar o que a gente conquistou, através das nossas lutas, com os problemas de saúde, por o que a gente enfrentou nesse momento que a gente vem vivendo de pandemia. A gente tem que apetar o meu pai, quando eu pudesse tocar o meu pai. Vai, então, meu. Vai, então, meu. Vai, então, meu. Vai, então, meu. A nossa bolhainha já vai chegar. É, vai, então, meu. Aí tu vai, aí tu vai fazer o que eu ligar com o filho. Tá, vai aí. Tá, filhão, vai. Hoje tu vai descartir. Filha, chegou o grande dia, dia que vamos nos conhecer. A maior lembrança desses nove meses eram as nossas manhãs, os nossos banhos, as nossas conversas. Me lembro de cada ultrassom, esperava ansioso para ver você. Eu e sua mamãe arrumamos tudo para você chegar. E a mãe ficava emocionada assistindo, te sentindo e contando os dias. Pois é, esse dia chegou. E é o mais feliz da minha vida. Filha, sua chegada foi especial. Demais. Mamãe ansiosa, com medo. Sim, mamãe escondeu de todo mundo. Mas mamãe estava com muito medo. E a mamãe estava tão focada, tão focada em te conhecer, que eu lembro de poucas coisas. Só lembro de você. O momento que a médica nos apresentou, e a rafilha, o momento que eu senti o seu cheirinho. Se eu pudesse voltar no tempo, eu escolheria esse momento. 4, 820. Eu e sua mamãe ficamos muito, muito emocionados em ver você linda e com muita saúde. Você é um ser especial. Um anjo, com um sentimento mais puro, que com certeza, venho para ensinar a mamãe. Filha, ser seu pai é um orgulho, pela guerreira que você foi e é, por esse sorriso lindo que tu tem. Aconteça o que acontecer. Eu sou seu pai, o seu melhor amigo. Vou estar sempre contigo, vou estar sempre do seu lado, em todos os momentos da sua vida. Te agradeço muito, filha. Muito. Filha, você é a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Eu tenho muita sorte, eu sou abençoada de ter você como filha. Eu te amo, filha. Prometo que eu sempre estarei ao seu lado, te protegendo, te guiando. E se for o caso, contra tudo e contra todos, você é e sempre vai ser o foco da minha vida, meu amor. Quero que você saiba que pode sempre contar com a mamãe. Eu sempre vou estar do seu lado. Mamãe te abençoa, filha. Seja bem-vinda. Seja muito bem-vinda. Seja bem-vinda. Obrigado.